Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal, são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Milena Lacerda dos Santos, sou estudante de agronomia na Universidade Federal do Paraná, estou cursando a disciplina de fundamentos de ideologia, irrigação e drenagem, e hoje trago para vocês este vídeo referente à estimativa da evapotranspiração de referência pelo método de Camargo. A evapotranspiração é o processo simultâneo da transpiração das plantas e evaporação da água da superfície do solo e folhas das plantas, e também da água de rios, lagos, entre outros. Ela pode ser expressa em valores totais, médios ou diários, em volume por unidade diária ou em lâmina de água, isso é, em milímetros no período considerado. É de grande importância estudar e considerar para a hidrologia, pois é responsável por retirar ganas de parte da água das bacias hidrográficas. Devido às diversas circunstâncias e condições existentes, a evapotranspiração pode ser denominada na literatura de diferentes maneiras, que serão tratadas aqui brevemente. A evapotranspiração potencial é o processo de transferência de água para a atmosfera, na unidade de tempo, em uma superfície coberta por vegetação verde, em pleno desenvolvimento, com altura uniforme e porte baixo, sem nenhuma restrição hídrica. A evapotranspiração real ocorre em superfície vegetal naturalmente, dependendo das condições atmosféricas. É aquela que ocorre em qualquer circunstância, sem imposição de qualquer condição de retorno. Evapotranspiração de cultura define a transferência de água para a atmosfera por uma superfície em que a cobertura vegetal é uma cultura agronômica, em qualquer fase do desenvolvimento, com condições ideais de umidade e de manejo. A evapotranspiração de oásis é utilizada para definir a condição oásis, que ocorre quando uma pequena área irrigada está rodeada por área seca ou quando a área tampão não é suficiente para eliminar os efeitos adversos do calor sensível. Por fim, a denominação que será tratada com o maior foco no vídeo é a evapotranspiração de referência. Aprimorada e definida como evapotranspiração máxima, que ocorre em uma cultura hipotética, com altura fixa de 0,12 m ao bê do igual a 0,23 m e resistência da cobertura ao transporte de vapor de água, igual a 69 m, para representar a evapotranspiração de um gramado verde em fase de crescimento ativo sem qualquer restrição hídrica. Para se obter as medidas da evapotranspiração, existem métodos que utilizam transpirômetros ou lisímetros, que consistem em tanques enterrados que contêm em seu interior o tipo de solo e vegetação da área em que se vai realizar o estudo. Porém, o processo das medidas da evapotranspiração realizado diretamente no campo é uma tarefa onerosa e trabalhosa, que na prática não é aplicável em estudos realizados fora de postos meteorológicos especializados ou estações experimentais emparelhadas. Devido às dificuldades de se medir a evapotranspiração, inúmeros métodos para sua estimativa foram desenvolvidos, que podem ser empíricos, aerodinâmicos, balanços de energia, combinados e correlação dos turbilhões, entre eles o método de Camargo. Baseado em um método empírico proposto por Thornt White, Camargo propôs um método muito simples, baseando-se na radiação e temperatura, que consiste na expressão a seguir. Onde RA corresponde à radiação solar de área expressa em equivalente de evaporação no período considerado, F é o fator de ajuste que varia com a temperatura média anual do local, T é a temperatura média do ar no dia ou período do local considerado, e ND é o número de dias do período. Os fatores de ajuste F do método de Camargo já são pré-definidos conforme a temperatura média anual do local, como podemos ver aqui na tabela 10.2. A radiação solar no topo da atmosfera pode ser calculada por essa expressão, e para achar os componentes dela, a gente pode usar essas expressões menores. A seguir, podemos conferir a resolução de um exemplo. Baseando-se no método de Camargo, estimar a evapotranspiração de referência para Curitiba no dia 15 de março de 2016, e os dados, a latitude e a temperatura média do dia. Aqui nós temos a resolução do exercício pelo Excel, a gente tem ali os dados que a gente já tem, e para começar esse exercício, a gente começa calculando os coeficientes da fórmula da radiação solar para que a gente possa colocar a radiação solar na fórmula da evapotranspiração de referência. Ali a gente faz a substituição pelos valores conhecidos, que são π, dia e juliano, e a gente vai obter o valor em radianos, Ali o valor de dr, também a gente faz a substituição dos de juliano, e a gente descobre também o valor em radianos. Para a próxima expressão, a gente precisa converter o valor da latitude em graus, então a gente faz primeiro a conversão, e depois a gente aplica na fórmula. E aí E aí E aí Ali, o sinal vai ser negativo, porque a latitude é sul. Então, quando a gente for aplicar ali na fórmula de radiação solar, a gente tem que pôr o valor negativo. E agora a gente passa para a última expressão, que é a expressão de radiação solar. Ali eu dei uma avançada, um pouco, para não ficar tão longo o vídeo, mas eu escrevi a fórmula e coloquei ela para calcular no Excel. E o último passo é, considerando a temperatura de 16,8, a gente pega o fator de forma pela tabela, que vai ser 0,01, a gente faz a substituição para o número de dias, que é 1. A gente descobre, então, que a evapotranspiração de referência para um dia, no caso, foi 3,33 milímetros.